Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. A Premier League segue forte e já já tem mais bola rolando pra você. É Nottingham Forest e Tottenham. Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Lida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo como cortar pro meio e bater no gol. E a gente escala o Tottenham pra você. Caiu, o Tottenham fez história na Recópia Europeia. Foi o primeiro clube inglesa a conquistar o título. Exatamente. Foi em 1963, contra o Atlético de Madrid. Os Spurs não só ergueram a taça, como deram uma goleada de 5 a 1 nos espanhóis. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Teve falta no lance, o árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Veio na dividida, é só arreveço. Veio na dividida, é só arreveço. Um cara que vem atraindo os holofotes, é esse aí, ó. Som não poderia ser diferente, Caio. Ele é um pesadelo pra defesa, acelera demais o jogo. Se a marcação der mole, ele vai embora. Espaço sobrando na ponta, o Tottenham pode atacar pela beirada. Olha a chance pra passar na frente. Gol! Sai faísca, queima o chão, tá 1 a 0 no começo. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E na sequência, o som foi objetivo. Resolveu concluir direto, de meia distância. E bateu firme, sem chance de defesa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. E a KT. De bem em pé, cabeça no lugar, bola no chão, buscando a chance. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. E eles descem pro ataque. Passe ruim, direto na marcação, olha só. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Lei da vantagem, segue o Tottenham com a bola dominada. E fazem outra falta, desta vez não rolou a vantagem. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo pra cartão. O Tottenham com a bola, toca, 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 trabalha. Cabeça no lugar e a bola no chão. Bola tomada, dentro da área. Elanga. Solomão. 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 O Tottenham vem pro ataque. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Placar apertado nesse finalzinho. Daqui a pouco o intervalo, Caio Ribeiro. Até agora, derrota em casa. Tá só um a zero, não tem nada decidido. Então, tem que manter a frieza. Tem que manter a tranquilidade pra buscar essa virada. O pior que pode acontecer é levar o segundo gol. Som. Tocou mal, direto na marcação. Desce o time, carrega no ataque. Opa! É a pênalti. Opa! É a pênalti! Opa! É a pênalti! É a pênalti! Pênalti pra empatar, partiu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Consciente, ele mete o pênalti no fundo do gol! O FIFA em forma, a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1! Solomão, vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui! A batida vem mesmo de longe! Termina a primeira etapa! Intervalo de jogo, tem muita coisa por vir ainda! Caiô, gostei do som no primeiro tempo, e você? Ele tá bem, Vilani, o gol que ele fez tá garantindo o empate até aqui. Na minha opinião, ele foi o protagonista do primeiro tempo. O Tottenham toca na bola, começa a segunda etapa! O Tottenham toca, 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 trabalha! Cabeça no lugar e a bola no chão! Essa bola é do goleiro! Medson! Agora com o som! Som! Salva o goleiro! Pou a defesa, Caio! E evitou assim o que seria o segundo gol dele na partida! Atenção, bola curtinha por ali! Recebe som! Passe pro Romero! Nos últimos 15 minutos, o Tottenham dominou o jogo. Se caprichar um pouquinho mais naquele último passe, tem tudo pra desempatar o jogo. E quando não tem a bola como agora, tratar de recuperá-la rapidinho, Caiova! É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa, pra achar a brecha! E aí é falta! Parou o ataque! E aí? Arbitragem! Tá aí o cartão amarelo! Cartão bem aplicado! Tem gente esperando pra entrar! Sobe a placa! Tem alteração! Afasta o cruzamento! Lanzera perigoso! Alguia! 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 Lá vem ele! Tem muito espaço pela ponta! Vamos trocando passes! O entrosamento tá bom! Só parecia bom! No final, não deu em nada! Som! Madson recebe! Madson! Carimba a defesa! Rapaz de incompetência! Hebrido! Origui! Fly! Bola cruzada numa boa! Tem espaço pra chutar! Elanga! A chance! A chance! A chance! No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani? Vem a batida do Escantel na área. Gol! Adivinha? O segundo tá olhando firme pro Hatchwick, será? Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso, muito consciente. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Som. Vem o ataque ganhando o campo. Se estica como dá e salva. Substituição, vamos ver quem sai e quem entra. cobrou o curtir no escanteio. Madison. Pra fora. Era pra empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Vamos pra reta final. Vamos confirmando uma vitória magra até aqui. O passo é cortado. Tentava o Tottenham por ali, perdeu. Tá livre. Pode descer pelo lado. Origi. Defendeu. Tem sobra. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Som. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Sobe a placa. Mais quatro minutos de acréscimo. Descendo pro ataque. Jogo no final. Busca um empate. Richardson. Gol. Do Tottenham. No finalzinho. Empata o jogo. Dramático. Acho que não dá tempo de virar, não. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara, cara, bateu com categoria. Bonito gol. Dois a dois. Tudo igual de novo. Origi. Ótima enfiada de bola. Elanga. Olha só o desempate. Gol. No finalzinho. Pra passar a frente. No placar. Que jogo. Que jogo. Esse é o replay. E a finalização foi a queima-roupa. Tava bem perto do gol. E a finalização foi a queima-roupa. fim de papo três pontos na bagagem em casa na liga vitória apertada mas que também vale três pontos na liga vilani resultado bem importante para o time e gastou a bola caiu jogou demais ele fez o que a gente espera dele uma grande partida vilani marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time